Se você gostou de A Hipótese do Amor, com certeza vai gostar. É um romance super bacana, no melhor sentido, um pouco caótico e com muito coração. Crystal é uma influenciadora fitness no Instagram, que está se dedicando ao trabalho depois de um término. Quando um homem rabugento rouba seu equipamento no meio do treino, a academia se torna um campo de batalha para as mais mesquinhas idas e vindas já vistas. Mas quando seu inimigo da academia é apresentado como neto do noivo de sua avó, eles são forçados a passar mais tempo juntos e descobrem que há uma linha muito tênue entre o amor e o ódio. A influenciadora fitness Corvilínea Crystal Shen construiu sua carreira, quebrando os estereótipos da academia e principalmente ignorando os trolls. Após seu recente rompimento, ela tem pouca resistência para os homens, em vez disso encontra consolo na academia, seu lugar de poder e positividade. Entra o bombeiro Scott Hitch, o novo e presunçoso frequentador da academia, que rouba rotineiramente seu agachamento favorito. Faíscas voam enquanto esses inimigos ultracompetitivos lutam pelo domínio do ginásio. Mas depois de uma série de golpes crescentes, a última coisa que eles esperam é se encontrar na festa de noivado de seus avós. Na preparação para o casamento de seus avós, Crystal descobre que há um coração mole sob o exterior musculoso de Scott. Ligando-se à família, fitness e linhas de namoro bregas, ela poderia ter encontrado seu namorado. Mas quando uma foto dele se torna viral, trolls selvagens da internet colocam seu relacionamento em ascensão no teste final de força. Para ser perfeitamente honesto, normalmente não sou fã de romances baseados em influenciadores. Eu não sei porquê, mas eles nunca parecem funcionar para mim. Esta foi definitivamente uma exceção. Crystal se sente sincera, e adorei o quanto ela defendeu outras mulheres, desde suas amigas próximas até aquelas que a seguiam online. Esse é um grande foco neste livro, positividade corporal, neutralidade e autoconfiança. Léa lida muito bem com esses tópicos, juntamente com a gordofobia e o abuso online que os acompanham. Scott é um bombeiro, que é um desmaio instantâneo de mim, com um exterior mal-humorado, mas é muito gentil por baixo. Eu vi alguns comentários de que este livro é insta-love, mas eu discordo. Eu acho que há muita luxúria no começo como é frequentemente o caso de inimigos para amantes, mas depois vemos que a luxúria muda com o tempo para o amor. Eu realmente acreditei no romance deles, e eles como um casal. O tempero estava no ponto. Mas o fato de não haver cena com o poste de incêndio? Oportunidade perdida. Assim como o romance, existem laços de amizade e familiares muito fortes nessa história que eu simplesmente amei. Eu gostaria que tivéssemos que ler mais sobre o corpo de bombeiros, mas eu amei o subenredo do casamento entre a avó de Crystal e o avô de Scott. Dentes dolorosamente doces. Só para acrescentar, eu tinha algumas preocupações sobre algumas das linguagens usadas. Entrei em contato com o autor e me disseram que, se não fossem cortados na edição final, seriam antes do próximo lote de impressão. Era óbvio que a intenção não era negativa. Apenas algo a ter em mente, se você obtiver uma cópia da primeira impressão.